Música Visando melhorar as condições de tráfego nas ruas de nossa cidade, a Prefeitura vem trabalhando na manutenção e conservação das ruas e estradas do município. A ordem é atender o maior número de demandas possíveis para garantir o direito de deslocamento da população. O trabalho deve passar por todos os bairros.